Eu vi um sol está de dor, um amado assim, um amado triste sem percor, desde que o rio que ele foi trocado de medo e de mal amor. O que ele foi trocado de medo e de mal amor, um amado triste sem percor, um amado da doze confinentes, pela quebra das correntes, nada te andou. Muitñas, muitas vezes nasce percor, um amado triste sem percor, todo povo é santitateira, todo povo é santidade, uma namagem de amor. Música O que é isso? 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 O que é isso?